e aí pessoal aqui é o leo e hoje vim trazer pra vocês um aplicativo um problema muito bacana o seu windows principalmente pra você que grava gameplays pro youtube é esse aqui o play clan ele está grátis pra você baixar aí usar mas existe uma versão paga também é claro mas enfim como é que funciona que o f ele é bem completo bem objetivo sem muita frescura o legal que também consegue fazer streaming é de coisas pro youtube e twitch é entre outros serviços mas não é o forte dele ele apenas quebra um galho bom mesmo é pra gravar game play estão tem aqui o encoder você configura que a gravação pode gravar a área de trabalho e o game ou somente um dos dois aqui é o vídeo encoder pode deixar ele me pegue mesmo aqui é o frame size né ou seja o tamanho da resolução que ele vai usar pra gravar aqui o frame rate você tem um pc muito top pode deixar que 120 60 seu pc é mediano se deixa 30 e tá ok aqui tem outras opções tal 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 deixa eu voltar tem aqui pra você escolher por exemplo como você quer pra gravar o seu áudio você pode colocar mais de um então isso é legal pra você trabalhar com vários canais bem bacana mesmo tem aqui screenshot e plugins plugins é não tem muita coisa pra você mexer pode que isso que é legal pra você configurar a tecla que você vai usar para gravar o game play aqui a pasta que ele salva os seus vídeos pode mudar aqui tem outras configurações e como vocês viram ele é extremamente simples não tem muita frescura configurou o botão que se quer gravar configurou aqui o filme hate o frame size já era bota pra gravar e pronto com certeza é melhor que freps e outros é que são bastante populares mas são bem pesados acho que vale a pena dar uma uma chance para esse programa caso você grave em place desta e ver se funciona bem pra você depois comenta aí embaixo lembrando que o link para o hoje do programa vai estar na descrição eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo